Hoje, o foco do nosso vídeo é falar sobre o que você precisa saber de JavaScript para automatizar testes. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Agilezei. O meu nome é Samuel Lucas e hoje nós vamos aprender o que eu preciso saber de JavaScript para automatizar testes. Então, já chega deixando o seu like aqui no vídeo e se inscrevendo aqui no canal. Assim, você não perde nenhum outro vídeo que a gente publique aqui no canal Agilezei. Toda semana a gente traz novos conteúdos aqui para vocês, para ajudar vocês a evoluírem os seus conhecimentos. A gente tem diversas playlists aqui no canal, já com perguntas e respostas, com cursos gratuitos completos para vocês aprenderem sobre ferramentas de automação de testes. Tem uma playlist de programação para você que não sabe programação usando JavaScript ou para você que programou, mas faz muito tempo programou lá na faculdade e já não lembra mais sobre programação. Tem uma playlist aqui, programação em JavaScript, para ajudar vocês com isso. Tem entrevistas aqui com alunos do Agilezei, entrevistas com convidados especiais. Então, tem uma série de vídeos aqui que com certeza, com certeza, vão ajudar vocês aí a adquirirem novas habilidades e conquistar uma oportunidade. E, bom, já queria, antes de começar a falar aqui, a gente vai falar sobre cada aspecto aqui que eu considero, que eu trouxe aqui como importantes aqui para você aprender sobre JavaScript para automatizar testes. Mas, antes, eu queria trazer aqui alguns pontos para a gente ficar na mesma página aqui, enquanto a gente fala sobre os pontos que você precisa estudar. O primeiro ponto que a gente precisa falar aqui para a gente ficar na mesma página é, bom, o que eu vou falar aqui sobre saber de JavaScript para automatizar testes. Bom, se você já sabe tudo sobre JavaScript, parabéns, você está muitos passos à frente e talvez nem precisa aqui desse vídeo. Mas, se você não sabe nada de JavaScript, ou se você está começando agora, com certeza, os pontos que eu vou trazer aqui no vídeo vão te ajudar a aprender automação de testes. E, com certeza, vai ser muito mais fácil trabalhar com automação de testes aprendendo o conteúdo que a gente vai falar, os pontos que a gente vai trazer aqui no vídeo. Fique tranquilo, você não precisa aprender tudo de JavaScript para conseguir automatizar testes. Isso é uma coisa muito boa. Você consegue aprender alguns conceitos-chave e você já consegue iniciar em automação de testes usando ferramentas JavaScript. E aí, depois, os outros conceitos, os outros comandos, né, partes sintáticas da linguagem e tudo mais, você consegue ir aprendendo sobre demanda, né. Como, ah, vou usar uma ferramenta aqui que usa muito de um determinado conceito, beleza, vou aprender aqui sobre esse conceito. Vou usar aqui agora uma outra ferramenta que usa muito aqui desse recurso de sintaxe, ou vou resolver um problema que eu preciso de um recurso específico de sintaxe, beleza. Aí, você estuda, né, mas aí sob demanda. Quem vai trazer aqui para vocês, com certeza, vocês já conseguem usar boa parte das ferramentas que a gente tem aí de automação, pelo menos iniciar com automação de testes em JavaScript. E onde que eu vejo que as pessoas mais erram nisso, né, é justamente em começar a estudar e ficar muito tempo estudando, 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 estudando sobre a linguagem e não colocar isso em prática, né. Seja construindo um projeto usando a linguagem ou colocando isso em prática usando alguma ferramenta de automação de testes que tenha suporte para essa linguagem. Então, hoje, a gente tem várias ferramentas aí que a gente pode utilizar com JavaScript e é por isso que você não pode ficar estudando muito tempo somente a linguagem sem colocar os seus conhecimentos em prática. Quando você estiver estudando sobre conceitos, você vai exercitar cada conceito de forma isolada, né, para fixar esse conhecimento, mas é importante também que você tente pegar alguns problemas, alguns pequenos problemas, escolher alguma ferramenta, né, que você... Que te ajude a resolver aquele problema em JavaScript e aí juntar as duas coisas. Assim, você consegue ir fixando o seu conhecimento, mas também aplicando os seus conhecimentos na prática. Bom, então, Samuel, quer dizer que quando eu aprender tudo que você vai trazer no vídeo aqui hoje, eu posso parar de estudar JavaScript? Também, é claro que não, né, porque senão você, com certeza, vai ficar muito limitado aí nos seus conhecimentos, né? Quando a gente fala de aprendizado de linguagem de programação, por exemplo, de automação de testes, de ferramentas, essas ferramentas, linguagem de programação, elas têm muitos recursos. De sintaxe, recursos de linguagem, enfim, muitos recursos. Só que, no dia a dia, tem alguns recursos que a gente usa com maior frequência, né, e eu costumo dizer que é nesses recursos que você deve investir a maior parte dos seus esforços. Por quê? Se você entender esses recursos que você usa com maior frequência no dia a dia, os outros, você pode terceirizar esse conhecimento para uma documentação, por exemplo. Quando você precisar daquele conhecimento, você vai lá, consulta a documentação ou faz uma pesquisa e aí você vai descobrir como faz aquilo, né? Você não precisa ter esse conhecimento já com você. Agora, os pontos que a gente vai trazer aqui para vocês, esses sim, são conhecimentos que são, que é importante que vocês já tenham aí internalizados aí na mente de vocês. Porque são conceitos que a gente usa o tempo todo na linguagem, né? Você, quando estiver desenvolvendo ali algum projeto ou quando estiver automatizando algum teste, por exemplo, você vai usar esses conceitos o tempo todo, né? E aí, não dá para você parar o tempo todo e ficar pesquisando como funciona cada um dos pontos que a gente vai trazer aqui. Então, não. Você, depois que aprender tudo o que a gente vai trazer aqui, você não pode parar de estudar JavaScript. Mas, sempre se lembre de ter esse equilíbrio e de entender até que ponto vale você estudar e até que ponto vale você somente saber que aquilo lá existe. E aí, quando você precisar usar, você vai lá, lê a documentação, relembra rapidamente e aplica no seu projeto. Ou lê a documentação, entende como funciona na hora e já traz para o seu projeto. Isso é extremamente comum. Se você acha que saber uma linguagem de programação ou saber automação de testes ou programação em qualquer framework é decorar a infinidade de sintaxes e recursos que cada linguagem tem, você está extremamente enganado, né? É importante que a gente entenda até que ponto a gente precisa ter, junto com a gente, alguns conceitos e até que ponto a gente precisa só saber onde encontrar aquela informação também. Assim a gente consegue otimizar bastante os nossos estudos. Bom, hoje a gente vai falar de JavaScript. E por que que aprender JavaScript para automatizar é importante? Bom, tem dois motivos aqui que eu separei para vocês. O primeiro motivo é que, independente de ser JavaScript ou Java ou Python ou qualquer outra linguagem de programação, saber a linguagem de programação que você está usando para automação te torna mais produtivo. Ah, mas eu consigo então desenvolver scripts de testes automatizados sem saber programação? Com algumas ferramentas, você consegue. Hoje em dia a gente tem algumas ferramentas, por exemplo, que tem geradores de código. Você liga ali um gravador, navega na sua aplicação web e enquanto você navega, as suas ações ali na aplicação vão sendo gravadas. E aí depois que você terminou de navegar na página, ele vai gerar um código para você. E aí você só vai precisar, por exemplo, saber onde executar aquele código. Porque na maioria das vezes, essas ferramentas de gravação, elas te dizem como executar aquele código que foi gerado também. Então, de certa forma, você consegue até automatizar alguns testes sem nem saber nada da linguagem de programação. Agora, se isso é efetivo, aí é outra questão. E outra, se isso é produtivo, com certeza não. Porque pense em um projeto com muitas funcionalidades, em uma aplicação com regras de negócio mais complexas, ou em qualquer cenário que você precise alterar alguma parte do código que foi gerado. Por exemplo, até mesmo para ver se aquele código que foi gerado é o melhor código possível. Para isso, você vai precisar conhecer a linguagem de programação. Se você não conhecer, também você consegue. Pega o código que foi gerado e pesquisa, e vai pesquisando. Pesquisa, lê e tenta aplicar alguma coisa. Pesquisa, lê e tenta aplicar alguma coisa. Mesmo sem saber nada da linguagem de programação. Só que, novamente, isso é totalmente antiprodutivo. Porque você vai ficar muito preso. A sua execução da atividade, ela não vai fluir, entendeu? Ela vai ficar sempre travadona. Então, saber a linguagem de programação que você está utilizando aí, ou que pretende utilizar para automação de testes, é muito importante, porque isso te torna mais produtivo. E o segundo motivo, eu falei aqui, a gente está falando de por que aprender JavaScript para automatizar é importante. E o segundo motivo de por que aprender JavaScript para automação é importante, é que JavaScript é uma das três linguagens mais utilizadas para automação de testes. Hoje, a gente tem aí o Java, o JavaScript, e o Python como o top 3 de linguagens utilizadas para automação de testes. Então, estudando JavaScript, você já vai estar aprendendo aí uma das linguagens do top 3. E isso é extremamente importante também para você que está buscando aí uma oportunidade, ou buscando se posicionar melhor no nosso mercado, que hoje em dia está com muitas oportunidades, mas está também muito competitivo, né? Para cada... Assim como tem muitas vagas, a gente também tem muitos candidatos. E por isso que é importante você direcionar bem os seus esforços aí sobre o que você vai estudar e o porquê também, né? Não estudar ali, vou estudar JavaScript aqui porque eu acho legal, ou vou estudar JavaScript porque me disseram que tinha que estudar, não. Estudar sempre fundamentado em dados e no mercado, né? Nesse caso aqui, a gente está utilizando o contexto de mercado, de linguagens mais utilizadas para automatizar testes. Bom, falando sobre se eu quiser automatizar sem saber, programação JavaScript. E por último, antes da gente falar aqui dos conceitos em JavaScript, vou separei um último ponto que é o seguinte. Qual o melhor momento para começar a estudar JavaScript para automatizar testes? O melhor momento é agora, nesse vídeo aqui. Se você não sabe nada de programação, se você não sabe nada de JavaScript, você não precisa esperar mais seis meses, mais um ano, para começar a estudar uma linguagem de programação. Hoje, 87% das vagas já exigem conhecimentos em automação de testes. Só que para saber automação de testes, para conseguir usar boa parte das ferramentas de automação de testes, você precisa saber programação. E saber programação envolve tanto saber lógica, quanto saber pelo menos uma linguagem de programação. Aqui a gente está falando de JavaScript. Então, se você quer se posicionar melhor no mercado, está buscando ali uma oportunidade, sabe que precisa aprender automação, sabe que precisa aprender programação, sabe que JavaScript é uma das três linguagens mais utilizadas para automatizar testes. Qual será que é o melhor momento para começar a aprender JavaScript? É o quanto antes, de preferência, aqui nesse vídeo, ou assim que esse vídeo terminar, já pode começar a estudar mais sobre JavaScript. Já anota tudo o que a gente vai falar aqui para você. para você já sair daqui com um conhecimento, e para sair daqui sabendo o que você precisa estudar mais, o que você precisa buscar mais sobre a linguagem JavaScript. Então, bora para o que preciso saber de JavaScript para automatizar testes. Eu separei aqui algumas perguntas frequentes que a galera costuma fazer, né, sobre linguagem de programação, sobre lógica de programação e tudo mais. São três perguntinhas, né, que com certeza muitos de vocês também já devem ter feito em algum momento da carreira. E eu trouxe essas perguntinhas aqui para vocês. A primeira pergunta é preciso saber lógica para automatizar testes? Como a gente já falou aqui em alguns tópicos anteriores, né, para automatizar testes, você até consegue automatizar testes sem saber nada de uma linguagem de programação, por exemplo. Mas isso é totalmente antiprodutivo, né. E para saber uma linguagem de programação, você precisa de lógica. Porque também, né, é a mesma questão de saber, de conseguir automatizar sem saber uma linguagem de programação. você consegue, mas não é produtivo. Saber uma linguagem de programação sem saber lógica, você também consegue, mas é contraprodutivo. Então, o que eu coloquei aqui com resposta mais resumida para essa pergunta é sim, você precisa saber lógica de programação para automatizar testes. Por quê? Automatizar testes é uma atividade que envolve pensar em um problema, né, pensar em como quebrar esse problema em um passo a passo e como resolver esse problema através de uma solução, né, ou de um fluxo lógico. E esse fluxo você vai implementar utilizando código. Então, sim, é extremamente importante saber lógica de programação para automatizar testes. A segunda pergunta muito frequente é para qual linguagem começar a estudar? A gente também falou um pouquinho sobre isso aqui. Mas, hoje, Java, JavaScript e Python são as três linguagens mais utilizadas. E não, isso não é a opinião do Samuel. Isso é baseado em três pesquisas de mercado. Uma é da JetBrains, né, uma pesquisa que é feita todo o ano, né, avaliando todo o ecossistema de desenvolvimento, web. Web não, né, todo o ecossistema de desenvolvimento. Stack Overflow, também é uma pesquisa que é feita todo o ano, né, e que avalia diversos aspectos do ecossistema de desenvolvimento. E o Júlio de Lima, uma pesquisa que ele divulgou em um evento recente, né, que ele fez, que foi o novo mercado de testes de software, onde ele trouxe, né, o resultado de uma pesquisa que ele fez baseada em vagas. Então, a linguagem que você vai começar, tanto faz, se você vai começar por Java, por JavaScript ou Python, as três são excelentes escolhas porque elas são as três linguagens mais utilizadas para automatizar testes. segundo, três pesquisas aqui. As três confiram a mesma coisa. E, por último, quais ferramentas eu posso usar para estudo, né? Vou estudar aqui JavaScript. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre JavaScript. Quais ferramentas eu posso usar para colocar meus conhecimentos em prática? Existem várias ferramentas. Inclusive, a gente já gravou um conteúdo aqui para o canal falando sobre dez ferramentas de automação de testes que todo QA precisa conhecer. Depois você pode pesquisar aqui no canal. Mas algumas ferramentas que você pode utilizar, por exemplo, o Jest é uma ferramenta para testes de unidade usando JavaScript. O Supertest é uma ferramenta para testes de API usando JavaScript. Postman, que é uma ferramenta muito utilizada no mercado. Também pode utilizar JavaScript para desenvolver os seus scripts. Cypress, que é uma ferramenta para testes de aplicações web. PlayWrite, que também é uma ferramenta para testes de aplicações web. O K6, que é para teste de carga. E o Path, que é uma ferramenta para testes de contrato. Então, ferramenta é o que não falta para você colocar os seus estudos de JavaScript em prática. Então, agora, bora lá. Sem mais delongas, vamos falar sobre o que você precisa saber de JavaScript para automatizar testes. E aqui, se você ainda não está aí com um bloco de notas ou com papel e caneta para anotar o que a gente vai falar aqui, pausa o vídeo, pega lá o papel e caneta, porque agora a gente vai começar a falar sobre JavaScript. E o primeiro aspecto que a gente vai falar aqui de JavaScript JavaScript é o conceito, que é um conceito de lógica de programação, mas a gente está trazendo aqui exemplos como JavaScript, que é o conceito de constantes e variáveis. O que é uma constante e o que é uma variável? Eles são, é um recurso que a gente utiliza quando a gente quer representar uma informação. Então, a gente tem algumas informações de qualquer coisa que você imaginar, qualquer coisa que você imaginar, como, por exemplo, se você pensar em você mesmo, tem algumas informações suas que talvez nunca vão mudar. Por exemplo, o seu nome, muito provavelmente o seu nome nunca vai mudar. foi registrado lá em cartório, lá o seu nome. Então, o seu nome será uma constante. Certo? E para representar informações constantes, a gente utiliza a palavra-chave const aqui no JavaScript. Aqui, eu trouxe um exemplo de um patch, por exemplo. Se a gente fosse representar o nome de um patch, que também normalmente é uma constante, vai receber um nome, vai seguir com aquele nome o resto da vida dele, a gente poderia colocar aqui um const nome pitoco. E esse seria uma informação constante, ou seja, isso não vai mudar. Agora, informações que vão mudar, a gente representa através de variáveis. Em JavaScript, a gente tem duas formas de representar variáveis. A gente pode fazer isso através do let ou através do var, que é a forma que é menos usada do JavaScript. É até menos recomendada hoje, em 2022, de ser usada em JavaScript. O que são essas informações? São informações que a gente sabe que podem mudar, como a idade, como o tamanho. São informações que você sabe. Bom, a idade todo ano vai mudar. no caso do cachorro muda com uma frequência diferente, mas, por exemplo, o tamanho também vai mudando, entendeu? Então, todas as informações que a gente sabe que vão mudar, a gente chama de variáveis. Em informações que a gente sabe que não vão mudar, a gente chama de constantes. Em JavaScript, a gente representa constantes através da palavra-chave const e variáveis através da palavra-chave let. Bora para o nosso próximo conceito de JavaScript, que é o conceito de tipos de dados. E, não, calma, o typeof que eu coloquei aqui no início, ele não é o que define o tipo de dado, mas ele é um recurso do JavaScript que serve para descobrir qual é o tipo de dado daquela informação que você passou ali dentro. Ok? Então, por exemplo, aqui, passando uma palavra, o typeof vai me dizer qual que é o tipo de dado dessa informação que eu coloquei aqui dentro. Se você digitar, você pode fazer esse exercício aí, digitar no console do seu navegador, console.log, e dentro do console.log você colocar typeof e palavra, o que vai mostrar para você aí no console do seu navegador vai ser string, porque ele vai dizer que a palavra é uma informação do tipo string. Em JavaScript, a gente tem alguns tipos de dados muito utilizados, né? São string, que serve para representar palavras, por exemplo, números, que serve para interpretar, para representar informações numéricas, informações, na verdade, informações não, o tipo de dado booleano, que serve para representar informações de verdadeiro ou falso, equivalente a um sim ou não, Que são informações booleanas, o object e o symbol, que são outros dois tipos de dados que servem também para representar informações. Então, esse é um outro conceito extremamente importante para você conhecer de JavaScript. primeiro, constantes e variáveis e aqui sobre tipos de dados. E é interessante a gente falar sobre tipos de dados porque em JavaScript alguns tipos de dados têm, inclusive, métodos específicos, né? Por exemplo, quando a gente fala métodos e recursos específicos, por exemplo, quando a gente fala de string de palavras, a gente tem ali, por exemplo, algumas funções, alguns recursos para transformar a palavra, deixar tudo maiúsculo, tudo minúsculo, descobrir quantas vezes uma determinada letra se repete naquela palavra. Então, tem alguns recursos dependendo do tipo de dado. Isso é bem bacana quando a gente fala de uma linguagem de programação. Isso é comum até entre outras linguagens de programação, a gente ter esses recursos de constantes, variáveis e tipos de dados, mas aqui o foco é JavaScript, né? Então, não vamos misturar as coisas. Bora para o nosso próximo conceito de JavaScript. E aqui a gente entra nos conceitos de operadores. Em JavaScript, a gente tem diferentes tipos de operadores. Então, eu trouxe aqui já priorizado alguns dos mais utilizados. Um dos mais utilizados aqui de operadores são os operadores aritméticos. Ou seja, são operadores que servem para a gente fazer conta. Eu trouxe aqui alguns exemplos, quatro exemplos de operadores aritméticos que a gente utiliza dentro do JavaScript. Um deles é, por exemplo, o resto da divisão. Até não trouxe aqui a divisão, mas assim, a gente tem todos os operadores aritméticos ali de adição, subtração, divisão, multiplicação e tudo mais, mas para manter focado aqui na aula, e para a gente não ficar uma aula inteira falando só sobre operadores aritméticos, eu trouxe alguns deles aqui e depois você pode, como eu expliquei no início da aula, você pode anotar isso e pesquisar sobre operadores aritméticos em JavaScript. E aí você vai encontrar documentações, inclusive, que falam sobre todos esses operadores aritméticos e tudo que é possível fazer com operadores aritméticos em JavaScript. Então, calma, que não são somente esses quatro exemplos que eu estou mostrando aqui para você. Bom, a gente tem um operador aritmético de exemplo, é o do resto da divisão. Então, aqui, por exemplo, 12 dividido por 5, vai sobrar aqui o 2. Ele vai dividir 12 por 5, vai pegar o valor inteiro que vai dar, vai ser 2 e o resto daquela divisão ali que vai sobrar, vai ser 2 também, aqui coincidentemente. Então, o sinal aqui de porcentagem serve para pegar o resto de uma divisão. Um outro operador aritmético é o operador de incremento e decremento. Então, digamos aqui que a gente declarou uma variável, a gente já está usando o conceito que a gente é capaz de aprender. E essa variável é x, a gente declarou essa variável como x e ela recebe o valor 1. Se a gente quiser incrementar o valor dessa variável, a gente pode utilizar o nome que a gente declarou ela, x mais mais. Aqui a gente está dizendo eu quero incrementar o valor dessa variável que é 1 em 1. Então, x mais mais vai se tornar 2. E aí, depois, se a gente quiser decrementar, a gente pode fazer a mesma coisa. Menos menos o que era 2 vai se tornar 1. E aí, se a gente seguisse aqui, por exemplo, é 2 e eu fizesse mais um x mais mais aqui, se tornaria 3. x mais mais viraria 4, x mais mais viraria 5. E assim, sucessivamente de 1 em 1, tanto para o incremento quanto para o decremento. Se a gente quiser incrementar com algum valor diferente de 1 em 1, a gente usa uma outra sintaxe. Mas, vocês conseguem encontrar também na documentação de operadores aritméticos. É igual eu falei para vocês, as linguagens de programação têm muitos recursos, mas, a gente precisa priorizar o que a gente vai aprender, senão a gente vai ficar muito, muito, muito tempo aprendendo várias coisas que a gente nem vai usar com tanta frequência assim. Então, bora lá. O último recurso aqui de operadores aritméticos é de exponencial, de fazer uma conta exponencial, de extrair o exponencial de uma equação, não, de uma conta, pode ser equação. Eu queria usar uma palavra um pouco mais complexa, mas ok. então aqui a gente vai ter o 2 elevado à quarta potência, então vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 nesse caso vai ser, o resultado vai ser 16, mas para usar o exponencial você vai usar 2 asterisco asterisco 4 e aí ele vai te dar o resultado exponencial. Se você usar, por exemplo, 2 asterisco 4 ele não vai fazer o exponencial, ele vai fazer uma multiplicação 2 vezes 4. Agora, quando você usa o asterisco asterisco, aí ele te retorna o exponencial. Legal, né? Então, esses são os operadores aritméticos em JavaScript. E aí a gente tem os operadores lógicos, que em lógica de programação essa questão de operadores lógicos a gente estuda bastante em lógica de programação. que é quando a gente entende ali, bom, é quando a gente pensa em circuitos, né? Bom, se eu quero fazer aqui uma um quero descobrir o resultado usando um operador lógico AND ou o operador lógico E, né? Operador lógico OU ou o operador lógico aqui de negação, nesse caso o NOT. Em lógica de programação a gente estuda bastante sobre isso. Em JavaScript a gente tem alguns operadores a gente tem como representar esses operadores lógicos também através do duplo E Então aqui eu trouxe um exemplo tipo verdadeiro com verdadeiro, true com true vai ser true verdadeiro E falso vai ser falso então usando o AND aqui a gente tem o OR representado pelas duas barrinhas Então verdadeiro ou verdadeiro vai ser verdadeiro verdadeiro ou falso também vai ser verdadeiro E o NOT ele serve para inverter um valor booleano né? Então se você tem um true e colocam uma exclamação na frente do true ele é automaticamente revertido para falso assim como se você tem um valor falso com uma exclamação na frente você está invertendo aquele valor ali então ele vai representar um true Então esses são os operadores lógicos em JavaScript Agora para o nosso próximo que são os operadores de comparação Esses operadores também são muito utilizados na linguagem de JavaScript que são os operadores onde a gente vai entender se uma informação por exemplo eu vou comparar uma informação com outra para saber alguma determinada informação Então em JavaScript a gente tem como comparar várias coisas a gente consegue comparar se uma informação é igual a outra se uma informação é diferente de outra se uma informação é maior que ou menor que outra e várias outras comparações que a gente pode utilizar ali com operadores de comparação Então eu trouxe aqui um exemplo por exemplo 1 mais 1 igual é igual a 2 e aqui apesar de ele estar com uma barrinha um pouco maior aqui eles são dois iguais é um duplo sinal de igual fico com uma barrinha um pouco maior porque a fonte que eu uso no meu editor de texto ele tem essa funcionalidade de fonte ligatures eu uso a fonte fire a code e essa fonte ela tem essa funcionalidade mas aqui são dois sinais de igual 1 mais 1 igual a 2 e essa segunda aqui seria o equivalente a um sinal de exclamação e dois sinais de igual 1 mais 1 é diferente de 3 onde a gente já usa um recurso que a gente viu aqui quando a gente tem o sinal de exclamação na frente ele inverte a funcionalidade daquele operador ou daquele booleano nesse caso aqui vai ser igual igual com exclamação na frente ele vira uma comparação de diferença então 1 mais 1 é diferente de 3 assim como 50 é maior esse aqui é um sinal para verificar se é maior que maior que 7 ou 7 é menor que 50 e eu coloquei aqui também a descrição que normalmente é usada em inglês equal not equal greater than e less than outro recurso javascript muito utilizado para automatizar testes é o recurso de condicionais aqui eu trouxe duas condicionais as condicionais de if else de se senão onde eu vou verificar se uma determinada condição então faça algo ou eu posso colocar o que eu quero que seja feito caso aquela condição não seja atendida então se uma condição for atendida faça isso senão eu digo que eu quero que seja feito faça aquilo essas são as condicionais de if else um ou outro e a gente tem também as condicionais de escolha representadas no javascript como condicionais switch case onde por exemplo eu vou passar aqui um valor chave por exemplo se você queira saber qual a dosagem de remédio você tem que tomar de acordo com a sua idade aqui o valor chave vai ser a sua idade e aí aqui os cases vão ser os possíveis cenários tipo case a idade já vai vir aqui como valor chave seja até 5 anos faz isso vai tomar essa dosagem se for 8 você vai tomar alta dosagem se for 15 você vai tomar alta dosagem e aí por aí vai isso serve para esse tipo de cenário quando você tem um valor chave e o que você vai fazer depende daquele valor chave ali e tem mais de uma condição tem múltiplas condições aqui para você escolher então isso a gente usa de condicionais de escolha usando o switch case e essas condicionais elas por padrão tem sempre uma condição default traduzindo também significa padrão então a gente vai ter os cases se atender esses cases vai fazer o que você determinar ali nos cases se não atender nenhum ele vai seguir o comportamento padrão um outro recurso de javascript que a gente tem é o recurso de estruturas de repetição a gente tem mais de uma estrutura de repetição tem o do while tem o while e o for inclusive diferentes tipos de for mas aqui eu trouxe um só porque acredito que você pode também pesquisar mais sobre estruturas de repetição em javascript para você conseguir aprofundar seus conhecimentos na linguagem o for ele serve para você repetir uma determinada ação até que uma condição seja satisfeita então por exemplo digamos que você queira repetir você queira criar uma estrutura que você vai repetir uma atividade por exemplo aqui eu estou passando os slides eu vou passar os slides até que os slides acabem essa é a minha condição digamos que tem aqui sei lá 50 slides 50 vai ser o meu valor e esse i aqui vai ser o índice de qual slide eu estou então enquanto o índice não chegar não for menor do que o valor ou seja menor do que o meu slide final enquanto eu não chegar no meu slide final eu vou seguir repetindo aqui e passando slides é para isso que serve uma estrutura de repetição para você repetir uma ação até que uma condição seja satisfeita aqui no uso do for nesse caso aqui é uma estrutura de repetição contada inclusive com um contador e com um valor para definir até quando que você vai repetir essa ação que você vai colocar aqui dentro beleza então essa é a estrutura de repetição for uma outra um outro recurso que a gente utiliza muito em javascript é o recurso de funções e aqui funções elas servem para você agrupar um pedaço de código para reutilizar isso em outros lugares sem ter que ficar repetindo aquele código sempre que você for utilizar você simplesmente chama uma função e a função já vai ter ali dentro o pedaço de código que você precisa utilizar a gente tem diferentes formas de declarar uma função em javascript a gente pode usar function declaration que é o mais comum que é com a palavra chave function e o nome da função parênteses chaves a gente tem a function expression onde você define uma constante ou enfim define uma constante e passa uma função para essa constante e a gente tem a função de flecha ou arrow function que aí você não vai usar a palavra chave function só vai abrir e fechar parênteses vai colocar uma flecha literalmente uma flecha que é um sinal de igual e um sinal de maior e abre e fecha parênteses então essas são diferentes formas de declarar funções em javascript e função serve para isso para você agrupar ali um pedacinho de código para você conseguir reaproveitar sempre que você precisa sempre que você precisar usar aquele mesmo código em outros lugares bom eu trouxe aqui alguns temas para vocês que são assim essenciais para vocês darem os primeiros passos com a automação de testes com javascript mas é claro que existem outros temas assim como vocês podem se aprofundar em cada um dos temas que a gente trouxe aqui para entender mais sobre estrutura de repetição mais sobre operadores aritméticos mais sobre operadores lógicos e tudo mais vocês podem pesquisar a documentação ler a documentação entender mais sobre isso existem outros temas também são importantes para que você consiga automatizar testes e ser mais produtivo enquanto automatiza testes mas eu não quis trazer esses temas aqui justamente para não deixar o vídeo tão longo e também para não misturar tanto na cabeça de vocês que estão começando ok esses temas são promises que é um recurso do javascript recursos de assincronismo aqui eu coloquei async await recursos de pacotes então eu coloquei aqui como packages typescript que é um superset do javascript e tudo isso que eu estou falando com certeza vocês vão ouvir em algum momento da carreira de vocês quando estiverem aprendendo sobre automação de testes e o node.js todos esses temas aqui vocês podem colocar aí como um asterisco para depois que estudarem esses temas aqui que a gente falou hoje né constantes e variáveis tipos de dados operadores aritméticos operadores lógicos operadores de comparação condicionais e fiel condicionais suite case estruturas de repetição for funções aí vocês podem começar a ler sobre esses temas aqui e esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham anotado muita coisa aí para aprofundar os estudos de vocês sobre javascript não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje se ajudou vocês a entenderem um pouquinho mais sobre as possibilidades de javascript se você está dando os primeiros passos com certeza acho que você já conseguiu em um curto espaço de tempo aprender várias coisinhas aí de javascript e agora usar as suas anotações ler as documentações fazer exercícios e começar a aprender mais sobre programação javascript não esqueça também que a gente tem uma playlist aqui no canal falando sobre programação para que o Waze usando o javascript então depois desse vídeo vai lá nessa playlist lá a gente mostra alguns desses recursos todos na prática né com exercícios e exemplos práticos e explicações mais completas né indo mais a fundo em cada um desses conceitos então se você quer aproveitar isso para aprofundar seus estudos vai lá nessa playlist que com certeza você vai conseguir avançar mais aí nos seus estudos eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de deixar aqui nos comentários novamente clicar no gostei e se inscrever no canal para não perder nos próximos vídeos a gente se vê lá no Instagram do Agilizei ou nos próximos vídeos até mais tchau tchau